Essa casa pra mim hoje realmente é um lar, quando você tá cansado, mas quando você chega em casa você fala, ufa, eu estou no meu oásis. Eu moro na Ceilândia, que é uma área periférica de Brasília, e a minha casa ficou famosa na internet quando eu comecei a mostrar a obra, de uma maneira lúdica, acessível, eu morava nos fundos dessa casa, e essa casa tava parada, e até então eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha onde morar e eu tinha que arrumar. Essa casa é dos anos 70, a minha avó materna comprou, e a minha avó paterna, ela mora aqui do lado, então as minhas duas avós eram vizinhas. O maior prazer da minha vida é ver ele dentro dessa casa, que achei que nós vimos essa casa, e ele entrou dentro dela com vontade mesmo, eu tentei ajudar ele, porque eu podia, né, lutou, lutou, e tá aqui, bonita, arrumadinha. Minha avó pra mim é tudo, tudo assim, a minha avó aqui é a minha base pra tudo. Quando eu comecei a fazer a obra, eu pensei, cara, eu vou fazer o meu projeto conforme eu posso executá-lo, e muita coisa a gente mesmo fez, assim, pintou, arrumou, parafusou, quebrou, enfim. E foi como laboratório, porque eu tinha muitos sonhos e pouco dinheiro, eu tenho banheiro que tem banheira, eu tenho jardim no nosso banheiro, era uma área perdida que era como lavanderia, a gente quebrou e fez jardim. O nosso quarto, ele é grande, ampliamos a nossa cozinha. Muito bonito, muito chique, eu me admirei, as plantas, a piscina que ele fez, né, conheci antes e depois a gente admira muito. A arquitetura, ela tem que ter pertencimento, não adianta você chegar num lugar que tá tudo pronto, que você saiu comprando tudo de qualquer jeito numa loja, e aquilo não te representa. A casa, ela vai se construindo a partir da sua história, todas as coisas que você tem podem se tornar uma grande obra de arte pra você, né, o importante é a sua casa contar a tua história. Eu acho que ter um arquiteto é você criar um manual, é igual você comprar um carro novo, um elétrico, enfim, você tem manuais, né, então eu acho que uma obra também exige isso, sabe, por uma questão de economia, questão de segurança, questão de conforto, acessibilidade. Santuária foi um dos projetos que a gente fez aqui, e é um restaurante de cultura brasileira. E aí a conversa principal era, a gente quer uma casa de vó, pra tudo isso a gente queria que o ambiente também tivesse esse aconchego, e aí começou um processo de garimpar, até eu entrei na história, né, então fui buscar muita coisa na casa da minha mãe, fui buscar muita coisa na casa da mãe dela, pra gente fazer a curadoria e a partir daí a gente começar a desenhar o projeto, né, o projeto ele fala muito dessa coisa de brasilidade, então a gente tem painéis que são feitos com raladores, painéis que são feitos com oedores, os revestimentos a gente pegou de demolição de piscina de clube antigo aqui de Brasília, a gente comprou aquelas pias esmaltadas antigas, então tudo era sempre que tivesse uma memória, a gente queria que o público entrasse lá e sempre que entrasse perguntasse de onde veio isso, de quem é isso, e a gente pudesse contar uma história. Kaique, que é o meu atual namorado, namorido, enfim, tudo, esposo, amigo, ele era um dos meus seguidores, engenheiro, e aí nisso a gente criou em 2020 a Tapemudei. E a nossa meta é fazer trabalhos rápidos, práticos, funcionais, com o seu orçamento, uma pequena transformação de pintura, iluminação, decoração, sem obra e acessível. Quanto mais organizado e mais planejado, menos custo você vai ter e mais perto do resultado que você espera você vai chegar. E o nosso trabalho hoje é muito democrático, a gente atende muita gente, todo mundo tem arquitetura, eu acho que é isso que é fazer arquitetura. A gente constrói o projeto dentro da sua viabilidade financeira, às vezes, ah, eu quero jogar fora esse vaso aqui, mas espera aí, se a gente pegar esse vaso aqui, fizer desse jeito aqui, tirar ele daqui, botar ele para ali, muda completamente, e a gente começa economizando daí, né? A gente precisa entender muito mais do que caso, assim, parede, sabe? Antes de ter parede, tem muita coisa ali por trás, a família, a história, o nosso papel, ele vai muito além de tijolo. Como reformar, eu acho que é recomeçar, começa no nosso interior, é um novo caminho.